Bom dia, bom dia! Bom dia, dessa vez a gente está aqui com a Carol, o Icola e a Zupi. A gente está indo para a praia, mas é uma praia do outro lado da Itália. Eu vou deixar aqui um mapa para vocês, para ter uma ideia de onde está localizado. Eu nunca estive lá, porque como é um pouco longe, tem que atravessar a Itália de um lado para o outro, porque eu moro desse lado, então tem que ir para o outro lado. E eu vou levar vocês nessa nova aventura nossa. Eu estou adorando a panorâmica da viagem. É cheia de montanhas, muitas galerias. E entra, né? Galeria, vocês sabem, aqueles túneis dentro da montanha. São várias, porque a gente está cortando o centro da Itália, né? A gente está dentro de uma, vocês estão vendo aí só o meu zóial, que é o óculos. Agora, a minha assistente de gravação, que é a Carol, vai fazer um pouquinho de filmagem aí da estrada, né? Para vocês. Olha que panorâmica linda, de montanha, de verde, muito bonita. E tem as cidadezinhas que vocês vão olhar sempre no topo das montanhas, na metade da montanha. Sim, tem cidade. Muitas cidades. O caminho é cheio de cidadezinhas. E a Carol vai mostrar tudo para vocês, a minha assistente. Ela tem vergonha de falar, ela não quer falar. Não é verdade. Eu não estou inspirada agora. Ela não está inspirada. Para fazer, para falar. Quer falar, Nicola, qualquer coisa? Não, obrigada. Agora não. Daqui a pouco ele vai falar alguma coisa para vocês. Tchau, tchau. A gente chegou agora aqui na praia. A gente está na região de adultos. Hoje é terça-feira. A praia está bem tranquila. Tem poucas pessoas. Aqui é uma praia particular, essa parte. Essa parte é particular. O restaurante. Praia hermosa. Cidade de São Salvo. Aqui tem o lixo diferenciado. Ali o chuveiro quente na praia. Espelho, como vocês estão vendo ali. Tudo muito organizado. Tudo muito organizado. É assim. O lixo, ali tem o quarto com as crianças. E a praia é doidinha assim. Quando não tem o espaço de... Privado, né? A praia privada. O restaurante. Aí tem um espaço que é público. Que você pode trazer o seu guarda-sol, a sua cadeirinha de praia e fica lá. Então a gente vai fazer aqui uma fotinha, né? Pra deixar registrado. Vem, Sofim. Vem. Então a gente fez uma foto pra registrar. E agora a gente vai fazer o outro passeio além. Vem, Sofim. Vem, Sofim. Vem, Sofim. Vem, Sofim. Vem, Sofim. Vem, Sofim. Vai às idades de pasto. Uma bussola. Um outro restaurante Brava, eu compro o meu Isso não As lambretas Ali tem uma igreja, Nicola Caçadores de igreja Esses dois Carol, Cristiane e Nicola, Cristiane Olha aí, ó Ela chega, fica se coçando Pra ir ver lá o que é que tem dentro da igreja A Sofie tá encantada com os brinquedos A gente vai fazer um giro Vixi, isso aqui é a noite, deve ferver de gente Abacaxi Abacaxi, tamanho grande Vamos ver Isso aqui são onde tem as festas É Tudo na costa E tabulino E bambini Pois é, mais tarde de noite Tá bom Fa a pose Você pronta? Sim, você tá pronta Agora a gente vai subir ali Na passarela Olha o parquinho, Sofie E o que é que tem? É bom que tá bem fresquinho Que tem as árvores Ai, que delícia Muito bom Então é o meu corpo que tu tira aí Não, não faz niente É de sábia Vai no que é o outro Fa, ó Vai 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 a pose Pronto Agora eu matei a cabecinha com a C'è un altro gioco là Vieni qua C'è altri giochi Attenta C'è altri giochi Eh sì Andiamo là Salgo Che c'è? E' sporco No vogliamo in questo Quello là Quello come è grande La dove? Questo è così Tão grande Que da pra brincar De várias formas É bastante grande Por que non? E' orto E' orto Guarda lá a coelha. Olha esse aqui, ué. O que é o Niam? É o Niam. Um 360 aqui para vocês. Ali tem uma passarela que vai dentro do mar. Vamos lá. Vamos lá. Eu que tenho que falar? Nós. Você é a repórter, bora. Agora eu vou fazer uma transmissão aqui. Juvim. A gente está aqui, um pouco do mar Adriático para vocês. O outro lado de onde a gente foi, a gente percorreu mais de 300 quilômetros para chegar até aqui. Está valendo a pena. Ali é a galera das fotos. A gente já fez uma transmissão ao vivo. Muito, 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 muito. Muito, muito, muito. Muito, muito, muito. Tu está gostando do passeio? Sim. Muito, muito, muito. Sim. Um beijo para todos vocês. Vamos acabar aqui o vídeo, gente. Eu vou terminar o vlog aqui. Se você gostou do vídeo, não esqueça de clicar em gostei. Se é a primeira vez que você vem no meu canal, não se esqueça de se inscrever. É isso. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.